e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lord's mobile então eu vi que tem o desafio limitado né mas última última últimos dias eu fiquei editando os vídeos do domingo aéreo né tanto é que vocês viram que tem um conteúdo para caramba né então e tanto é que também não tô jogando muito o lote móvel né então vamos lá primeira fase é o seguinte primeira fase a cavaleiros a perseguidora uma cura corvo noturno e vamos esta com ele então aqui você tem que matar os magos tá eu vou deixar no modo automático a primeira fase foi de buenas e aí e aí e aí e aí e aí Segunda fase também vai ser de buenas Oh, fodeu Quase, man Durmam Ah Oh, 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 oh Isso Oh, fodeu, fodeu, fodeu Tem que matar os caras que estão atrás Isso Ah, vai ser de boss Ih, fodeu Ah, foi de boss Isso foi divertido Então Primeira fase Foi tranquilo Vou tentar Segunda fase Segunda fase Segunda fase Se eu não me engano É... Vamos lá Segunda fase É... O arauto da luz O arauto da luz Corvo noturno Ah, pulmadana Cadê pulmadana E... Trapaceiro Falei 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 Primeira fase Foi tranquilo Fica quieto Vamos ativar o modo Automático Isso 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 Durma Me deu um pouco mais de sobrevida Isso Caraca, mano Tá indo muito bem Esse... Essa gameplay Ah, foi, cara Foi Que belezinha Agora Terceira fase Terceira fase Era... Terceira fase Era o... Perseguidor O sapossauro Isso aqui Metador de demônio Aí O lance É esse cara Cadê Que ele dá invulnerabilidade Ele é o... Ele é o trunfo Tá Vamos proteger a perseguidora Agora Agora Eu tenho que proteger Nós dois Nós dois Fring sleep Protejo os dois Aqui Ó Fudeu 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 Agora Protegendo Nós dois Aqui Então o Trun foi esse cara Ah, cadê? Proteger aqui Feeling Slave Proteger os dois aqui Proteger nós dois aqui Proteger aqueles dois Soltar isso aqui Ah, bosta, morreu Que fã, morreu Ah, fodeu Fodeu Protege a Perseguidora Um, daí os dois Ai, caraco Durma, durma, durma Ah, que bota Ah, já era Cozinha não dá Não dá Mas essa é a combinação Aí você vai tentando Matador de demônios Ele não podia ter morrido Just die 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 Wet, wet, wet Sleep with the fishes Die The shadows Take you Just die Dizia no modo Morte! Morte com os peixes! Você está morrendo? Morte! 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 Que droga! Eu tinha que ter protegido o peixe! Ah, bosta! Tá! Ah, mano! Acho que dá! Acho que dá, cara! Eu acho que dá ainda! Acho que dá, cara! Acho que dá! Vamos, vamos! Acho que dá, acho que dá! O que importa é passar! Feeling Sleep! Adeus! E é, então conseguimos mais uma medalhinha! Então... Fiz do estágio 1 até o 3! Então, é isso! Espero que vocês gostem dessa gameplay! Deixa aquele like, deslike, comente e compartilhe! E se inscreva no canal! Valeu! Tchau! 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 Tchau!